Você tá super curiosa pra saber o que eu achei do Enê Rená, né? Você é daquelas que foi lá me perguntar, ficou pedindo lá por mim. Não, você ainda não me pediu. Você ainda não falou comigo. Então, aqui embaixo tem um link do meu grupo no WhatsApp sobre Enê. É só ir lá e adicionar. Hey, baby! Tudo bom? Você tá muito curiosa pra saber qual foi o efeito do Enê Rená no meu cabelo, né? Você foi lá me perguntar no Instagram, né? Arroba roqueiro vaidosa. Aproveite e segue se você ainda não segue. Mas você sei que você foi lá me perguntar. Porque muita gente me perguntou. Olha, eu nunca recebi tantas mensagens de vocês pra saber a minha opinião sobre o produto como a do Enê Rená. Eu tô impressionada. Impressionada. Vocês me cobraram mesmo. E eu fiquei muito feliz com essa cobrança. Então, por isso, eu vou falar pra vocês ficarem de olho lá no Instagram. Porque eu vou sortear o Enê Rená no meu Instagram. E vai ter também nas outras redes. Então, fica ligado aí em todas as redes do Roqueiro Vaidosa. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui do lado? Copia aí no papelzinho. Grava aí. Também tem aqui no link de informação. Você pode também ir correndo aí. Pra participar e concorrer esse sorteio que em breve vai estar nas minhas redes. Gente, então, baby, vamos correndo falar sobre esse Rená. Eu, olha, tava super ansiosa pra usar. Vocês me pediram muito. Fica ligado que agora eu vou contar tudo pra vocês. A proposta do novo Enê Rená é pintar o cabelo muito mais rápido. E também dar aquela cor preta azulado que a gente tanto quer. Que a gente fica louca, né? Então, essa é a nova proposta dele. E o cheiro? Disseram que tem a fragrância diferente. Gente, que bombardeio. Todo mundo me perguntou sobre isso. Tem o cheiro? Fica o cheiro? Como é que funciona? Então, calma. Vou começar a falar sobre o produto. Ele vem numa embalagem muito bonitinha. Que eu fiquei apaixonada. Porque nós merecemos uma embalagem bonita. Ele é azul. Que lembra, né? Já diz aí, preto azulado. Ele contém ainda na sua fórmula o Chabor Andi. Mas ele tem uma diferença. Que é o que? O pigmento preto azulado. A embalagem é normal. É bem parecida com o antigo Renat em ponche. Só que muda também a fórmula. Além dessa coloração. Ele promete que a fragrância dele também é diferente. Que é um cheiro diferente do outro. E realmente é, gente. O perfume desse Ené. Ele é um pouco mais suave do que o antigo Renat. Mas ele ainda continua um pouco mais concentrado. Do que qualquer Ené que eu tenha usado antes. Você vai abrir a embalagem. Colocar as suas lindas luvas. E aplicar nos seus fios. Com o auxílio de um pente fino. Ou médio, tá? Não precisa ser tão fininho. Pode ser um dente de uns largos médios. Se você só vai retocar a raiz. Você vai deixar aí para os 60 minutos. Que é uma hora. Não precisa passar disso. Deixa 30 minutos com a touca. E 30 minutos sem a touca. Para pintar muito mais. Eu tenho certeza que dessa você não sabia. Depois é só você tirar. E pronto. Tá nova. Tá linda. Tá maravilhosa. Vamos aos contras. Que vocês sempre perguntam. O que eu não gostei. E eu só não gostei de uma coisa desse Ené. Eu acho que ele tinha que vir uma luvinha e uma touca plástica. Eu acho que aí ia ficar ao enero dos nossos sonhos. Imagina. Vinha uma luvinha plástica. E uma touquinha para ativar. Eu acho que ia ser perfeito. Foi a única coisa que eu não gostei. Porque eu vim falando disso. Sempre falo que tinha que vir com uma luvinha e a touquinha também. Para estimular a gente a comprar. Ficar muito mais feliz. Porque tem gente que não sabe que precisa usar a luva e que precisa usar a touca. Só compra o produto e depois tem que ligar para a ramassi. Tem que sair e aí fica com a preguiça. Então acho que isso ia estimular a gente. Sabe? Porque já vem tudo ali no kit. A fragrância continua forte. Então para algumas pessoas vai ser um contra. Que tem gente que não gosta muito de fragrância forte do enero. Outro contra é que ele deixa o cheiro de enero nos primeiros dias. Sim. Fica uns dois dias, dois dias e meio com o cheirinho de enero. Só que um pouco mais fraco do que o antigo renato. Após esse tempo o cheirinho some. Eu começo comigo. Ele sumiu. A favor, o produto gente, tingiu muito bem. Ele alisou muito bem. E ele deixou o cabelo com aquele aspecto natural. Então assim, está super aprovado. Fragança eu gosto. Eu só falei porque algumas de vocês não gostam mesmo. E o kitzinho, não tem muito do que reclamar não. O enero novo está perfeito. Perfeito. Eu estou apaixonada por ele. Ele ficou o meu enero dos sonhos. Porque ele é preto azulado. E ele altera sim a cor do cabelo. Ele altera a cor do cabelo. Sei que tem gente que vai perguntar. Como assim, Pitu? Ele não vai ficar preto azulado. Azulão, bonitão. Daquele jeito que a gente gosta na primeira aplicação. Mas você vai conseguir ver a diferença da pigmentação dele na primeira aplicação. Isso eu vi. No meu cabelo eu apliquei da raiz às pontas. Porque eu queria saber se ia ter alguma alteração de cor. E realmente teve. O meu cabelo ficou um preto muito mais vivo. Muito mais bonito. E já está com uma pigmentação meio azulada. Quem acompanha o meu Instagram, arroba roqueira vaidosa, consegue ver que em alguns ângulos, quando eu mexo no meu cabelo, ou quando bate a iluminação, ele fica bem azuladinho. Lembrando que eu só usei uma vez. Então, óbvio que eu usando mais vezes, ele vai ficando cada vez mais azulado. Mais preto azulado. Nunca vai chegar a ser um azulão, da cor azul. Porque, né, é preto azulado. O Eni René está super aprovado pela roqueira vaidosa. Eu, cara, eu só vou usar o René porque é preto azulado. É preto azulado e ficou perfeito o meu cabelo. Eu fiquei apaixonada pelo resultado. Meu cabelo adizou muito mais rápido mesmo. Então, eu estou impressionada. Eu estou muito feliz de poder estar utilizando e falando para vocês. E saber a importância da minha opinião para vocês também. Então, assim, ele está extremamente aprovado. Eu estou muito feliz com ele. Mas, eu vou dar um aviso para todo mundo que me pergunta se pode ou não usar esse Eni. Pode sim, desde que você faça a prova de mecha. Você nunca deve pegar qualquer produto, qualquer Eni e não fazer a prova de mecha no seu cabelo. Porque cada cabelo é um caso. No meu cabelo, ele foi perfeito. E eu não tenho do que reclamar. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, óbombardei esse curtir aí, ó. Vai, vai, vai com tudo isso aí. Não esquece de deixar a sua dúvida aqui embaixo ou o seu comentário. O que você achou desse vídeo. Se você gostou. Se era o que você estava esperando. Também me disse. E realmente era o que você estava esperando. Não esquece de me seguir nas redes sociais para você participar das promoções. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.